Música Terceira escola a desfilar no sambódromo do Iambi no último carnaval A escola oriunda da torcida organizada do Palmeiras ficou em segundo lugar em 2023 Após apresentar o enredo Oxente, sou chachado, sou nordeste, sou Brasil A mancha verde renovou com toda a sua equipe e já anunciou o seu enredo para o carnaval 2024 A única saída ficou por conta do mestre de bateria Guma Sena Que optou por entregar o cargo O nome de quem irá comandar a puro balanço ainda não foi divulgado Do nosso solo para o mundo O campo que preserva, o campo que produz, o campo que alimenta É o título do enredo da escola alviverde O enredo será desenvolvido pelo carnavalesco André Machado Segundo a agremiação, a data do lançamento não foi escolhida à toa Em 19 de março é celebrado o dia de São José Conhecido como pai do terreno Considerado o padroeiro dos trabalhadores e das famílias A escola falará do amor do homem do campo pela terra que o sustenta Agricultura, sustentabilidade e o respeito pela natureza no próximo carnaval E aí, o que você achou das atualizações da Mancha Verde Para o carnaval 2024 O que você achou das atualizações da Mancha Verde